Fala aí galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, vai ser um vídeo rápido né, desculpe aí, vai ser um vídeo rápido mas eu vou estar mostrando pra vocês aqui um modo básico, um modo que o Facebook implementou aqui pra você configurar sua privacidade dentro do mesmo, ok? Eu já estou na página inicial, eu deixei aqui no cantinho já na parte que eu vou usar já pra preservar um pouco até da privacidade de algumas pessoas que estão aqui do lado Então assim, como você configurar sua privacidade dentro do Facebook, certo? Tem muita gente aí que não mexe muito e aí depois acaba se incomodando que pessoas que até mesmo não é seu amigo dentro do Facebook, dentro do seu Facebook vê suas coisas e até comenta coisas que você não gosta Então como você configurar isso de uma forma que você fique um pouco mais tranquilo em relação a isso Quando você loga seu Facebook na página inicial logo, certo? Você vem aqui nesse cantinho, certo? Tem algumas opções Que é assim, ao meu ver, não devia ser dessa cor Você vê que no meu vídeo, às vezes não dá nem pra ver direito Mas aqui tem um cadeadinho Deixa eu ver se eu aproximo aqui pra você ver Tá vendo? Tem um cadeadinho aqui Do lado dessa setinha aqui tem um cadeadinho Você vai clicar nele Aí você vai ver o dragãozinho do poder aí Pronto, o dragãozinho do poder vai ensinar vocês São três coisas básicas Que eu acho que é o fundamental hoje aí dentro Em relação à privacidade Primeiro Quem pode ver minhas coisas É quem pode ver tudo que você publica, certo? Suas publicações futuras O que é futuro? A partir da agora que você configura Tudo que você postar vai ser baseado nessa configuração Então aqui tá dizendo amigos Isso é quando você posta uma coisa lá No feed, né? Que é aqui Certo? Aqui no feed Você escreve o que você quer Ou envia uma foto Ou o que seja Certo? Eu boto aqui um sentimento Aquilo tudo que você já sabe Pra mim já vai tá configurado amigo Porque minha configuração de privacidade fechou Mas tem nada não Minha configuração de privacidade tá amigo Se tivesse todos Público Taria público Eu mesmo posso mudar aqui se eu quiser Público e amigos Ok? Os outros ali embaixo não vem ao caso Em outro vídeo Então a gente volta lá pro dragãozinho E aí quem pode ver minhas coisas Amigos É a mesma coisa que tá aqui Amigos Se eu mudar aqui Tá vendo que automaticamente mudou aqui? É a mesma coisa de estar mudando aqui E muda aqui dentro nas configurações Mas pra mim O mais correto é você deixar amigo Ok? Se você quiser publicar alguma coisa Pra ficar aberto Pra todo mundo ver Você mesmo muda lá Mas a próxima publicação já vai vir Como tá configurado aqui Se é que vocês me entenderam Ok? Então Próxima configuração Aqui eu vou chamar Dos três Os três X Vamos lá Aqui Quem pode entrar em contato comigo Certo? Pronto Quem pode entrar em contato comigo Deixa eu ver se você vai entender Filtragem básica Recomendado Em sua maioria Ok? Amigos e pessoas que você conhece Pronto Amigos e pessoas que eu conheço Podem entrar em contato comigo Dentro do Facebook Me procurar lá e me achar Ok? Se você botar Filtragem restrita Certo? Aqui tem escrito assim Em sua maioria Somente amigos Então Somente amigos Que já estão adicionados No seu Facebook Vai poder É Entrar em contato com você Isso é ruim Tá vendo que tem escrito aqui Você pode perder Pode fazer mensagens De outras pessoas Que você conhece Então Se alguém que você conhece E que não está no Facebook Falar com você Ou mandar uma mensagem privada Para você Tipo Esses chats aí De compra e venda Que tem muito no Facebook Se alguém mandar um inbox Para você Não vai chegar Ok? Então Às vezes É por isso Que você Não está recebendo Um inbox aí De algumas pessoas Então O certo aqui É deixar aqui Ok? Pronto Vamos lá Para o próximo Como faço Para impedir Que alguém Me incomode Pronto Você digita o e-mail Da pessoa aqui Que pode ser o e-mail Facebook Certo? Que é o e-mail De contato Da pessoa Que é usado também Para adicionar Quando você vai Quando você vai na página Inicial da pessoa Você vai ver o e-mail Lá embaixo Esse e-mail Você adiciona e bota Essa pessoa Não vai conseguir Falar com você Mais nunca Beleza? Então Aí o dragãozinho Do poder Aí Né? É um dragãozinho Que eles botaram aqui Pronto Explicou aí Para vocês O básico De privacidade Do Facebook Ok? Então Valeu galera Até mais E Fui E dá um like Aí Favorite o vídeo Que isso ajuda muito Na divulgação Um abraço E fui Tchau